Música Médico Centro Saúde Comoro preocupa o tratamento de saúde gratuita para o cidadão estrangeiro será. Coordenador Médico Centro Saúde Comoro, Noe Dias Ximenez, o governo deseja criar lei para o estrangeiro, noe será o tratamento de saúde gratuita e a facilidade de saúde para o cidadão em Timorão. Música Cidadão estrangeiro, noe será o tratamento de saúde com Moro, Noe Dias Ximenez, Indonésia, Filipina, Bangladesh, no nação selotan. Celina Lopes, Dilma Suzete, Xemén. Música